tchau só assim, só assim o que é isso? não ta se papo com o dedão mas como que faz pro pé Marinho? não é muito interessante o que é isso? o que é isso? você deu muito e o que é perfeito vamos lá, vamos lá Aí, Mariana, a gente faz assim, e já cai ali. Mas o que é isso? Você não consegue. Tá aqui, Marquinhos, que é pra pegar direitinho. Ela é o de peixe, ela tá me pegando aqui. Ai meu Deus, eu encontrei um cocô. Não é uma brita, só. Um cocodono, hein? Uma brita, nossa. O que é esse cachorro? Lava. Vai, vai, vamos lá. Então, vamos lá. Cinco, seis, sete, oito. A cara se afogou. A cara se afogou. A cara se afogou. Mas o que é confirma, é seせて abençoar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.